Jó capítulo quarenta e dois Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podes ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. — Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos se veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, disse também a Elifas o temanita, A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas o temanita, e Bildadio o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois, e mil jumentas. Também teve outros sete filhos, e três filhas. Chamou o nome da primeira, Gemima, o da outra, Késia, e o da terceira, Kerem Apuque. Em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó cento e quarenta anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL